Semana passada disseram pro Lula, né, cara? Falaram, ô Lula, você tá concorrendo ao Nobel. Noel é a puta que pariu. Tá uma puta anta também. E aí, velho, eu vi uma declaração da Damares, velho, pra variar, falou umas coisas absurdas, né? O que que acontece com essa moça, velho? Acho que ela toma um café da manhã à base de sucrilhos, leite e LSD. Meu Deus do céu, ela tava no PSL. Ela, eu tô muito feliz de tá aqui nesse partido, que é um partido que não me oferecem cigarro de maconha. Falei, caralho, mas aonde oferecem isso? Pô, quero entrar pra política agora. Vou eu e o D2 entrar. Que partido? Aí depois ela falou, e também aqui ninguém tenta me colocar um crucifixo na vagina. Ela falou, eu falei, meu Deus, quem que essa mulher tentou transar com o Van Helsing? Cara, aí eu pensei, eu falei, não, é pertinente, faz sentido isso. Imagina um cara bem louco, mano, pegou a Damares por engano na balada, levou pra casa, acendeu a luz, falou, meu Deus! É o inferno isso. Queima! Essas piadas vão dar merda. E o PSL, hein, mano? Meu Deus do céu, cara, o PSL tá dando tanta treta que os caras da Fazenda tão falando, caralho, galera. Cês são um retardado, mano. Cês viram o que tá acontecendo, mano? Pra quem não sabe, essa semana o Bolsonaro tentou colocar o filho dele na liderança do PSL. O Eduardo Bolsonaro não deu certo. Ele tinha tentado botar na embaixada, não rolou. Tentou no líder do PSL, não rolou. Ele vai falar, vai ser meu motorista, garoto. Fica tranquilo. Aí o motorista não vai deixar. Entrega o cafezinho pra mim, moleque. Cara, tá dando muita merda, velho. E aí pegaram a gravação do delegado Valdir. É uns personagens que a gente vai conhecendo, né? Puta, parece, mano, os caras do Tropa de Elite. O delegado Valdir tem agora. É o líder do PSL, um delegado. E aí acharam o áudio dele falando, eu vou implodir o presidente. E o Bolsonaro falou, ninguém vai colocar nada dentro de mim. Se quiser me explode, viado. E quem gravou esse cara, o delegado Valdir, foi o deputado Montanha. Eu não sei o nome dele. Mas vocês viram esse cara do PSL, que é um gigante, mano. Ele é muito... ele não cabe no terno, esse cara. Vocês já viram? Ele é gigante... ele nem usa um blazer, ele usa uma hammer. Essa foi... Piada legal que eu fiz. O cara gravou o deputado, né? Com uma bagulha escondida, assim. Uma caixa de som da Furacão 2000 no terno. O cara botou um palio no bolso pra gravar o cara, mano. E aí, porra, deu mó merda no PSL. Tá dando essa treta toda. E aí agora brigou a Joyce Hasselman, também. Que era, porra, braço direito do Bolsonaro. O Bolsonaro tirou ela também. Perguntaram por quê? Porque ela usa maquiagens. Falaram, mas ela é mulher. Foda-se, viado. Não pode se maquiar. E puta briga de baixo calão, né, mano? Ela falou pro filho do Bolsonaro. Falou, você é um moleque mimado. Ele falou, não sou nada, sou a Pepa. Velho, olha a briga dos caras, mano. O cara briga com o delegado Valdir e fala, seu patrulha canina. Puta viadagem. E aí ela ficou brava, né? Falou, eu não sou nada de Pepa. Eu vou falar também. Eu não quero falar essas coisas, mas ela deu uma aumentada, viu, depois. Ela entrou em Brasília e ficou meio grande. Meu Deus! Ela era bonitinha até. Parece que comeu a Damares a mulher. Porra, eu já tinha ouvido falar que em Brasília tudo acaba em pizza, mas a Joyce tá caprichando. A mulher tudo acaba no rodízio, mano. E eu sei que, cara, o nosso país tá quase acabando, viu, velho? Essa é a verdade. Parece que até a natureza tá contra o Bolsonaro, mano. Amazônia pegando fogo. Óleo no oceano. Caralho, porra, no Nordeste. Cheio de óleo. Os caras tão fritando a carajé no mar. E ó a galera do Nordeste limpando tudo sozinho. Você viu que foda, mano? Aqui no Sudeste, se acontecesse isso, a gente não ia fazer nada, né, mano? O cara ia falar, mano, tem que limpar o óleo, coitado. Já entrou nossa água. Pray for óleo. Nossa água já é suja pra caralho, né, mano? E aí, eu sei que eu assisti a entrevista do Bolsonaro falando sobre o óleo. Ele, olha, não sabemos quem é o culpado, não posso afirmar. Mas parece que viram o navio da Venezuela passando por ali. Mas eu sou chefe de Estado, não posso falar nada. Mas aparentemente um cargueiro venezuelano andou passando. Mas eu não tenho provas, não vou afirmar. Mas parece que viram a lancha do Maduro. Passando e jogando óleo do cu do João Willis. Defecando no oceano. Vale, mano. Cara, é uns puta de uns animal, né, cara, no governo. E aí, porra, o ministro da educação, velho. O cara foi lá, fez um discurso e jogou o microfone no chão como se fosse um rapper. O cara botou um óculos escuro e falou, é, eu sou o Abe. Falei, que bosta, ninguém entendeu nada. Ninguém fez, yeah, ninguém. Foi tipo uma atitude louca. Falei, caralho, botaram a quinta B no poder. Eu juro que eu não duvido, mano, o Bolsonaro, a próxima bagulha da ONU. Presidente da França falando e voar um papel na cara dele, assim. O Bolsonaro, seu nerd trouxa, vai se foder. Só falta o japonês subir aí também. Vai estudar, seus viadinhos. Inclusive, mano, o Bolsonaro tá brigando com todo mundo, velho, do partido dele. Tá certo que, né, partido é tudo merda, mas ele tá brigando com todo mundo. Pô, brigou com a Joyce, brigou, mano, com... Daqui a pouco ele vai ter um surto. Eu juro que eu não duvido ele dar uma entrevista. Chega! Acabou! Essa mulher não fala nada, só fala em libras. Quero divórcio! Esses moleques imbecil dos meus filhos também vão se foder todo mundo. Esse Sérgio Moro, essa cabeça quadrada. Vai se foder, parece um pebolim. Também vão a merda ao hospital de juiz de fora. Vocês operam como se fosse consultor da NET. Tô aqui parecendo Frankenstein, parece que eu fiz uma cesárea. Mão tomar no cu. E todo mundo que votou em mim também, seus robôs, filha da puta. Eu quero ir pro campo, comer minhas cabrinhas. Me deixem em paz. Meu nome é Bolsonaro. Bolsonaro! Obrigado.